Ei, esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha Aja, milha, nunca, redere, na, ra, e na, de, mulha, te Jaj, 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 Jaj Tubarão ZS, caralho Bateu o do em, papude ficar nas trevas 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 As novas vai pra porra, o paredão treme a favela As novas vai pra porra, o paredão treme a favela Bateu um tuim, papude fica nas trevas Vem balançando a lata, movimenta da xerreca Vem balançando a lata, movimenta da xerreca Bateu um tuim, papude fica nas trevas Bateu um tuim, papude fica nas trevas Vem balançando a lata, movimenta da xerreca Vem balançando a lata, movimenta da xerreca Hoje vai ter baile, pode brotar lá no pega As novas vai pra porra, o paredão treme a favela As novas vai pra porra, o paredão treme a favela Tio 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 Ae, muito aleatório, não me giro os paredão